Olá, meu nome é Kleiber Dereck, sou de São Luís Maranhão, sou analista de sistemas desenvolvedor web e trabalho com o Scriptcase desde a versão 4 do ano de 2009 para cá que eu tenho usado o Scriptcase. Como o Scriptcase tem me ajudado, ele acelera muito o processo de desenvolvimento de um projeto porque eu consigo me concentrar basicamente no desenvolvimento do banco de dados com suas regras de negócio, com tudo o que precisa ser feito e depois que eu termino toda a modelagem do banco de dados e com seus triggers, enfim, as regras de negócio já inseridas no banco de dados, o Scriptcase ele acelera então o processo de desenvolvimento da geração de telas e de todas as outras partes. Tem me ajudado bastante e eu espero que melhorem ainda mais a ferramenta porque como toda ferramenta tem os seus problemas, mas isso até o momento não tem atrapalhado o nosso desenvolvimento. Então, tenho gostado muito da ferramenta, indico inclusive para outras pessoas que queiram adquirir, tá certo? Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau, tchau.